Fala papatitas e mamatitas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma terça-feira analisando hoje o polvo. Cara, o que falar do Aquiles, né? Eu preciso ser muito sincero com vocês, eu sempre tento jogar o máximo de sinceridade aqui, que eu não ia muito com o Aquiles, eu achava ele meio estúpido, meio arrogante em alguns momentos, só que quando eu comecei a conhecer um pouco mais a história do cara e não ia atrás do que eu via, mas sim do que acontecia realmente, eu vi que o cara é absurdo, né? É um cara que tem uma história absurda que ele tá completando, se não me engano, esse ano 50 anos, tá? A gente tá em 2021 e vai completar 50 anos e esse vídeo que a gente vai ver aqui agora Cara, é muito absurdo pra um cara de 49 anos, barra 50, tá tocando, beleza? Eu não sou especialista nesse tipo de estilo, na verdade eu não sou especialista em estilo nenhum, eu gosto de analisar os caras e ver o que eles tocam, é diferente, mas cara, é um tipo de estilo que exige muito de você e que você esteja muito em alto e em alta performance, saca? E é um aprendizado muito grande. É legal você saber um pouco daqueles, cara, que ele é um cara que mais representa, assim, o Brasil fora como batera, é o que mais tem título, se eu não me engano, de prêmios como batera. E uma coisa muito interessante, cara, ele é um cara que começou, né? Isso é muito absurdo, ele começou a ter sucesso, a crescer como batera com 30 anos, beleza? É legal pontuar isso, porque às vezes você que tá me assistindo aqui e é mais novo, você acha que é difícil pra caraca e as coisas não acontecem e demora um tempo pras coisas acontecerem e a prova tá aqui, né? Que a gente vai ver um cara absurdo, tocando absurdo, com patrocínio de todas as marcas que ele gosta, por exemplo, eu acabei de saber que com a MAPEX ele tá há mais de 20 anos, né? Então é uma coisa muito absurda, mas o mais legal é que ele começou vendendo as coisas que ele encontrava na rua pro ferro velho pra comprar pedal, pra comprar caixa, beleza? E o que ele faz aqui, cara, é absurdo e é muito merecedor, sem contar o próprio trabalho de marketing que ele faz, saca? Eu vou até colocar o meu óculos aqui, porque é muita coisa pra analisar. Bom, se você não me conhece, meu nome é Marvin Tabosa, eu tô aqui toda terça-feira pra partir, tô analisando um batera diferente. Gente, antes de eu analisar o batera, eu sempre faço umas enquete lá no meu Instagram. O Instagram tá aqui embaixo, vai lá, me segue, a gente troca sempre uma ideia, eu respondo todo mundo com o maior carinho lá e procuro saber por que você quer realmente ser batera, o que você acha que ser batera pode passar pra gente aqui. Maravilha! Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino, porque o YouTube vacila com esse ponto, com a gente de não mandar o conteúdo pra vocês, beleza? É uma reclamação que eu sempre recebo. Curte o vídeo se você achar bem interessante, compartilha com seus amigos bateras e vamos ter uma aula agora com o mestre Achilles Priester. Quando a música começa, nessa pegada, você já sabe que vai vir muito rápido, né? Tá uma onda meio Dragon Force, se eu não me engano, o Achilles tocou com o Dragon Force uma época, ou ia tocar e não tocou. Não, tocou sim, tocou sim. O que que rola? Você percebe que tá fazendo choke, né? Choke, pra quem não conhece, é você segurar o prato e... Com a mão sempre, né? Com o polegar em cima e a parte aqui de baixo, golpear ele. Ele tá usando um tipo de choke. Existem mais tipos de choke, beleza? Só pra deixar isso bem claro. Bom, sobre o set dele, vamos começar a analisar aqui logo agora. Você percebe que aqui tem uma caixinha, que ele utiliza de vez em quando. Ele tem uma configuração aqui, aparentemente, né? É bem complicado falar. Esse aqui é um 16, esse aqui é um 18. Isso aqui provavelmente é 20, 20. Talvez, ó, isso aqui seja um 14, né? Parece um pouquinho, tá vendo? 14 aqui. 12, 10, 9, 8. Parece até que isso aqui é um pouquinho menor, pode ser um 9, 8. Cara, é muito legal o do Achilles porque é o set dele desde sempre. Eu acho que ele só acrescentou o Gong Base, né? Que chama aqui. É uma coisa que eu acho bem interessante. Tá, vamos lá. Tem uns bandeirinhos aqui, eu esqueci o nome desse cara. O bloco sonoro, ataque aqui e ataque aqui. O Shine aqui e o Shine aqui. Você percebe que o padrão de prato dele, é... Eu acredito que seja muito, por quê? Porque aonde ele finalizar as viradas, ele pode golpear com os pratos. Então, por exemplo, imagina que ele tá completando uma virada aqui e ele tem que vir pra cá. Não, ele finaliza na esquerda e a mesma coisa na direita, né? O Mini Shine aqui de provavelmente 14 ou 15. HiHat. Esse HiHat aqui, aparentemente, ele é maior. Tá vendo? Provavelmente, isso aqui deve ser um HiHat de 13 polegadas. Esse aqui é um HiHat de 14. Esse HiHat de 14, ele é um HiHat que você já deve ter visto. Ele tem umas voltinhas assim, ó, embaixo. Porque é um HiHat que na maioria das vezes você usa ele sempre aberto. Pra conduzir um pouco de levadas mais rápidas. Até porque fica muito mais prático você tocar pedal duplo em alta velocidade com a mão aberta. Beleza? Tem esses Shines aqui que eu acho que é de 18 ou 20. É muito grande. E é muito bizarro, né, cara? Porque eu acredito as coisas muito alto, né? Então, você vê que pra um cara tocar o que ele toca, pelo tempo que ele toca, com a idade que ele toca, ele tem que ter um condicionamento físico muito absurdo, né? E quem acompanha o cara vê que ele treina absurdamente, né? Então, vamos lá. Ah, uma coisa interessante. Você tá vendo isso aqui, cara? Aqui tem um espelho pra ele verificar o que ele tá tocando. E tu tá vendo que tem várias paradas em volta. Tá vendo? Tem placas e Iron Maiden. Sabe qual é o nome disso? É gatilho e ancoragem. Que é pra quê? Pra quando você às vezes estiver ferrado, mano. Você lembrar que você já conquistou alguma coisa. Então, se às vezes você tá começando agora e se inspira em caras como Aquiles ou em outros bateras, encontre coisas que te alimentem como batera que te façam crescer. Não que vão te diminuir, sacou? Que sempre que você estiver cansado, você vai lembrar, caraca, eu já conquistei isso, eu posso conquistar muito mais. Vamos lá. Tá, olha só. Você percebe que ele usa a caixa bem reta, né? Na verdade, ele usa os tons até bem altos, né, cara? Quer dizer, quando você usa o tom muito alto, você percebe que você tem que ter uma mobilidade bem maior. Caraca, só passou oito segundos de vídeo, né? Mobilidade bem maior pra você tocar as levadas. Então, quer dizer, o percurso que a tua baqueta tem que fazer da caixa pros tons é maior. Beleza? Ele usa ele praticamente reto. Essa caixa tá bem reta aqui. Você percebe o quê? Que, caraca, nossa, é tudo muito alto, né, cara? Essa praia é muito louca. A postura dele tá ótima, né? Porque ele tá realmente assim pra poder atingir os pratos. Olha como é que tá a envergadura do cotovelo dele. Quer dizer que os pratos estão longe. Então, ele tem que ativar a coluna dele pra fazer assim, pra conseguir atacar. Você percebe? A gente deve reconhecer o Aquiles, se você não conhece. Ele é um cara que usa 90 graus a perna dele. Sempre fala isso. E você percebe que tá bem 90 graus mesmo, sacou? Bem nesse ponto. Oh, rapaz, todo mundo queria. Tá, vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante aqui, vocês já observarem já. Olha o calcanhar dele levantado. Uma coisa que eu já repito aqui no canal várias e várias vezes. O calcanhar tá levantado, você tá utilizando o pé. Pensa nisso, você está utilizando o pé. Você percebe que o movimento que ele tá fazendo nas velocidades mais altas, tá isso aqui, ó. É o calcanhar dele parado. Você vê o calcanhar dele numa posição e o pé dele fazendo esse movimento. Percebe que o direito, ele de vez em quando aproxima um pouco do swivel, saca? Não é uma coisa que você vê que ele estuda. É uma coisa que acontece naturalmente, talvez por fadicar o pé, o tibial dele, né? Que é esse osso aqui da frente, da perna, esse aqui, que não dá pra aparecer aqui direito. Ou por canseira mesmo, o que que tem? Não tem problema nenhum. Eu já sei porque eu pude perguntar isso pro Aquiles pessoalmente, no workshop que ele teve aqui no Rio de Janeiro, que ele usa as molas meio apertado e meio frouxa, né? Quando você faz isso, você exige um pouco mais do seu pé, beleza? Você trabalha um pouco mais do seu pé. Mas como ele usa algumas coisas muito grovadas, eu acho que pra ele funciona muito bem, cara. Muito bem esse tipo de coisa, saca? Ele usa dois bombos. Uma coisa que eu acho bem interessante, você percebe que também aqui, ó. A pele do bombo dele não tá hiper esticada, né? Tá com som. Porque ele não usa o trigger em si pra isso, né? Já teve várias entrevistas dele falando que ele usa o trigger mais como retorno do que pra jogar pro PA. Você percebe também que o bombo dele, que é uma coisa muito curiosa. Você vê, às vezes, os caras tocando muito rápido, muito rápido. Eu até falei do Demetriza aqui, Loki, que ele entope o bombo dele pra ter um rebote melhor da pele. O Aquiles não, ele deixa bem menos coisa. Eu acho que só tem aqui um controlador mesmo, que é tipo uma almofada, que ela fica bem embaixo aqui, só pra você ter aquele som de bombo mais... Mas não fica... É como se tivesse... Imagina que você tá dentro de uma caixa e você não tem nada dentro. Tem eco nela, né? É a mesma coisa com o bombo, se você toca um bombo sem nada. Por isso que a galera costuma colocar esse travesseiro. Você vai perceber que a altura, que o pedal dele tá vindo nessa velocidade, não é uma coisa muito longa. O bombo dele tá aqui, então ele faz basicamente isso aqui. Por quê? Quanto mais ele deixar o pedal dele perto da pele... E veja bem, eu não tô falando que ele tá utilizando menos força ou mais força com isso. Quanto menos ele deixar aqui, menos tempo ele perde, né? Então ele deixa bem próximo pra conseguir manter esse padrão. É que nem quando você tá fazendo um movimento rápido com a baqueta, né? Você não quer que ela faça esse percurso todo. Você quer que ela mantenha bem baixo. E ele usa esse hi-hat aqui, que eu acho animal. Tem um nome que ele muda pra ele ficar travado e pra ele não ficar travado quando ele toca. Uma coisa que pra mim é muito óbvio, que eu sempre reparei, é que ele sempre toca com a mão esquerda. Com a porrada dele, o feeling dele, a pegada dele na caixa, sempre passando pela olhada. Viram o calcanhar que eu falei? Sistema, né? Tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu-tugu. Um, dois, três, quatro, dois. Um, dois, três, quatro, dois. Perdão. Quatro no tom, dois na caixa, dois bumbos. Quatro no tom, dois na caixa, dois bumbos. Perceberam ali? Olha que interessante. Ele tá tocando e você percebe que nas velocidades mais baixas, ele tá utilizando a perna, cê vê a movimentação da estrutura da perna dele mexendo, mas cê vê que não tira o pé da sapato. Saquem isso. Tá golpeando aqui, ó. Percebe até que o harrete dele deu uma pequena escapada natural. Cê percebe que ele tá utilizando o corpo aqui, né? A parte mais grossa da baqueta aqui. E tá golpeando junto. Agora que eu vou falar, depende muito da contagem de como tiver o BPM dele. Mais provavelmente ele tá fazendo tecina, semicolcheia, tecina, semicolcheia, ou sestina, fusa, sestina, fusa. Depende do pulso da música. Você pode perceber que algumas músicas, essa no caso é do Edu Falasco, né? Esse álbum Veracruz foi muito bem falado, né? Sem contar toda a composição visual do próprio álbum em si, né? Cê percebe que o Aquiles, e até as músicas que eles constroem, tem a parte pra ele respirar. Saca? Porque é muita informação e ele tem que respirar. E aqui tem um... Muita baqueta. Acionar esse pedal duplo rápido acompanhando o riff é bem chato, cara. Cê percebe que ele tá hiper preparado, né? As variações... Cara, eu tenho os dois métodos do Aquiles pra pedal duplo e pra feriação de frase. É isso o tempo todo, cara. Te deixa muito rico em criação de groove com ride. Pã, 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 pã É basicamente isso. Ele tá pegando sempre a cabeça do tempo, mas se você botar na contagem, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, ele não tá nem contando em três, ele tá pensando em três com a variação do hi-hat. Quebrado. Se eu não estiver enganado, eu posso estar errado também. Observem que tudo isso que ele tá fazendo, a caixa dele não muda a posição da altura. Na maioria das vezes, quando a gente põe muita atenção na nossa mente pra fazer uma velocidade muito rápida no pé, a gente esquece que a gente tá batendo na caixa, porque é muita informação. Olha o que eu falei aqui, ó. Uma coisa que eu acho bem interessante dele é que ele põe um ride pra cantar, né? Você percebe que o ride dele é um ride menor, provavelmente de 18, com uma cúpula maior, né? Do que os rides padrões. E você vê que tem muito padrão de paradido no ride ali o tempo todo. Olha a prova aqui que ele tá utilizando o pé. Olha como é que a perna dele mexe muito pouco. Sempre falo isso aqui no canal, galera. Se você não sabe, às vezes, identificar se você tá utilizando o pé ou a perna, o que às vezes acontece, não tem problema nenhum, observa o teu joelho. Nas velocidades mais baixas, você tem a tendência de utilizar a perna. Nas velocidades mais altas, você tem que ter a tendência de utilizar o pé. Você faz menos movimento com o teu corpo, né? É muito mais fácil movimentar isso aqui do que eu movimentar isso aqui. E bem menos cansativo também. Eu acho que é isso. Não, tem duas. Padrão, legal. Fez um padrão de dois, dois, dois. Depois completou em semicocheia, provavelmente, com um bom batendo em cocheia. Ou em semínima. Percebe que ele fez uma dobrada ali? É como se tivesse feito um toque duplo com o pé, direito, completado com o esquerdo e continuado com o direito. Sacou? Ele fez dois, um, um. Eu acho que é isso mesmo, interessante. Não, foram cinco, né? Um e e a dois. Ele completa com o prato pra começar. Mesmo padrão, só que ele fez a variação no ride. Ele é um cara que usa a própria, a própria marca dele no pé, né? Percebe que o tempo todo, ele tá com o peito do pé aqui, ó. A sapata dele, eu uso a sapata mais assim, mais baixa, né? Imagina que isso aqui é o chão. Eu uso a sapata um pouquinho mais baixa. Por quê? Porque eu uso o Hiltzol, né? Que é aquela técnica que eu canhar peito do pé. E ele já usa só o Ankle Motion ou o Flurring Fit, dependendo da forma que ele tá utilizando. Não dá pra você perceber muito. Assim. Então você percebe que ele usa a sapata mais assim e o peito do pé dele tá bem aqui em cima do DW. Tá indo dentro. Ah, uma coisa interessante. Você percebe que o Hi-Hat dele tá meio que na altura do ombro dele. Ele tá assim, ó. Lembra a posição, ó? Tá assim o tempo todo. Eita. Uma coisa interessante também, você vê que o pé dele é uma coisa que já fala há muito tempo. Não tá em cima da sapata certinho. Tá fora. Por quê? Porque a ergonomia dele, o corpo dele não é assim. Né? Você não anda assim. Você anda assim. Cara, eu não sei qual é o BPM dessa música, mas ela deve ter uns 185, um outro 5, um 9 e 0. Aí você pergunta assim, cara, como é que o Aquiles consegue fazer um bagulho desse, cara? Ele é um cara que toca bateria todos os dias, cara. Todos os dias. 4, 5 horas de bateria por dia. Se você não quer ser um bateria famoso ou um bateria que vive de música, é que nem um trabalho. Você tem que fazer o teu trabalho todos os dias, né? E ele sabe que cada dia que ele deixa de tocar é menos de um dia pra ele se desenvolver. É a paixão do cara, cara. Se você tiver isso dentro de você, mano, nada te para. Eu vi uma entrevista dele, na melhor, eu li na biografia dele que ele tinha um mês de férias pra poder praticar. E ele ficou tocando a bateria 8 horas por dia, só pedal duplo, os mesmos exercícios. Na época não tinha internet, né? Então era ele com a fitinha dele lá, que era que tinha o metrônomo, e fazendo os mesmos exercícios. Quer dizer, 8 horas por dia de pedal duplo. 4 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde. Ó, lembra que eu falei, velocidade mais baixa, se você utiliza a sua perna. Velocidade mais alta, você utiliza o seu pé. Olha a perna dele mexendo. Ó, ele fazendo, nesse exato momento aqui, ó. Ele fazendo o double, né? O slide. E completando com o pé, ó. Tercinha na semicolcheia. Agora eu tenho quase a dizer que é tercinha na semicolcheia. Se for 180 bpm, é tercinha na semicolcheia. Caixa, tom, tom, caixa, né? Tac, tac, né? Caixa, tom, tom, caixa. E é legal que ele faz isso com o pedal duplo rolando solto. Só double, em vez dele fazer um toque, ele faz dois. Absurdo. Cara, esse pedal duplo, eu não tenho muito o que falar, porque é muito absurdo, mas... O que eu posso te falar dele tocando, é que, tipo assim, você percebe que ele tá fazendo tudo com o pedal duplo direto, mas a mão dele tá variando. Tem hora que a mão dele tá com um E, né? Um E, dois E, três E, quatro E, um E... A caixa tá sempre no E, certo? Que é uma coisa bem padrão de power metal. De vez em quando a caixa tá no um. De vez em quando a caixa tá no um e no três. É uma variação absurda de estudo de pedal duplo com variação de caixa. Deu uma limpadinha no bigode. Ó, olha a estrutura que ele faz pra tingir esse prato. Mano, esse prato aqui da esquerda deve tá muito longe. Olha que virada interessante, né? Ele quebrou completamente o padrão, quase acompanhando o solo. Foi pro stack, tom caixa, abriu o hat, fechou o hat e voltou. Olha a caixa, a baqueta passando por trás da orelha dele. Hora que virada. Vada rápida, né? Tudo single stroke, né? Caixa, caixa, tom, tom, caixa, caixa, tom, tom, caixa, caixa, tom, 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 surdo. E o pedal duplo comendo solto. É isso, né? Padrão de height. Iliu, hiu. Iliu. Caixa na cabeça do tempo. Cara, absurdo Absurdo assim O Aquiles é um cara que Ele contou Numa entrevista que eu vi dele no Flow Podcast Que uma das coisas que fez ele ser disciplinado Foi na época que ele jogava futebol E ele tinha que treinar mais do que os moleques Lá pra se manter no time Então cara, não adianta, a repetição é treino Se você viu Aquiles como inspiração Ou outro batera, cara, você tem que entender Que não tem um pulo do gato Tem primeira coisa, você acreditar em você E acreditar que você não pode Perder pra você de forma alguma O que eu digo você perder pra você De forma alguma? Vai ter momentos que você vai estar cansado Vai ter momentos que você vai estar desanimado Por qualquer outro tipo de coisa que pode ter acontecido Na tua cabeça, na tua vida Mas você não pode deixar de fazer o que você tem que fazer Se o teu sonho for realmente tocar batera pra cacete E evoluir pra caraca Viver de música, rodar o mundo Que seja Maravilha? Meu nome é Marvita Bosa Espero que vocês tenham pilhado demais Cara, vou assistir esse vídeo de novo aqui E toda terça-feira a gente analisa aqui um batera Se você tem algum batera maneiro Põe aqui embaixo, manda o link dele Maravilha? E me explica um pouquinho da sua história Por que você quer que seja esse batera Por que esse batera te influencia? Maravilha? Se não se inscreveu ainda Se inscreve no canal Curte o vídeo Comenta E eu te vejo na próxima terça-feira Um grande abraço Um grande abraço